Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Mas, sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez e a força da paz junta tudo outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Os outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanto a dor e sofrimento, em volta a gente ainda tem. Para manter a fé e o sonho dos que ainda vêm, a lição para o futuro vem da alma e do coração. Para buscar a paz no olhar para trás. Como? Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz pela praça, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o branco dos homens. Sem fazer o irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez. Que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, ter o ar como prece de criança. Deve então começar, outros vão te acompanhar. E cantar com a minha esperança. Se você for capaz de soltar a sua voz, ter o ar como prece de criança. Se você for capaz de soltar a sua voz, ter o ar como prece de criança. Olha! Olha só! A fraternal é importante! Se você começar, outros vão te acompanhar E cantar com a agonia e a esperança Deixe que esse canto lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o porco da cor, só o amor Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz É só o amor É só o amor De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz De acender a precisa Um lugar no mundo, um lugar que a gente viria feliz Um lugar no mundo, um lugar que a gente viria feliz